Cada inclusão, cada característica de citoplasma e núcleo É muito mais fácil fazer hematologia quando a gente tem uma coloração boa Uma distensão sanguínea boa, que também é muito importante E um bom microscópio Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Santana E hoje eu vim compartilhar com vocês uma pergunta que fazem muito pra gente Que é Qual é o melhor corante hematológico? E a resposta pra essa pergunta é muito simples Qual que é um menos o panótico? O panótico não é um corante bom Ele não preserva as características morfológicas da célula É muito difícil observar inclusões com esse tipo de coloração Que é a coloração rápida Além disso, esse corante acaba queimando a cromatina da célula Os blastos, por exemplo, que tem uma cromatina mais frouxa, mais espaçada Que a gente observa com uma coloração mais clara Quando a gente cora no panótico, essa cromatina está mais escura E isso dificulta também a identificação celular Como opção pra coloração hematológica A gente tem corantes muito bons Corantes que preservam a morfologia celular E a gente consegue perceber nitidamente os detalhes celulares de cada linhagem Temos como, por exemplo, o Maigrundval-Gimsa Que é uma coloração combinada Nós temos o Wright e também o Leishma Todos esses corantes são corantes que são baseados Em uma coloração que foi desenvolvida por um russo Um pesquisador, Romanovski Há muito tempo, ainda no século XIX Romanovski desenvolveu uma mistura de corante com azul de metileno e eusina Que permitiu a identificação de certas estruturas E hoje os corantes que a gente tem São baseados nessa coloração desenvolvida por eles Qualquer um dos três você vai estar fazendo uma boa aquisição E se você perguntar pra gente qual a gente prefere desses três A gente prefere o Maigrundval-Gimsa Tem resultados muito bons A imagem fica muito boa É muito nítido que a gente observa Cada inclusão, cada característica de citoplasma e núcleo É muito mais fácil fazer hematologia Quando a gente tem uma coloração boa Uma distensão sanguínea boa Que isso também é muito importante E um bom microscópio Um bom equipamento Mas a gente também entende que tem algumas situações Que é necessário trabalhar com panótico Porque ainda não é possível uma substituição Para você que ainda trabalha com panótico Tente fazer o uso desse corante da melhor forma possível Evite deixar esse corante exposto Evite corar muitas lâminas com o mesmo corante Se você estiver observando que a coloração Está ficando ainda mais difícil A identificação Substitua esse corante Faça uso de um corante novo E tente substituir à medida que possível Esse corante rápido Por um desses três Porque você vai ver a diferença É transformador Fica muito mais fácil Essa foi a nossa dica de hoje Beijos pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau